Música O programa Retrospectiva traz para você os principais momentos do Legislativo Capixaba em 2023. E agora vamos falar dos direitos humanos. Debates com essa temática costumam lotar os espaços da Assembleia. Ao longo do ano foram abordadas questões relativas aos idosos, povos originários, público LGBTQIA+, direito a viver nas cidades com dignidade, extermínio de jovens negros e muitos outros. Você vai ver os destaques que preparamos. Eu te amo, vira abraço em despedida trágica. Você me entende, você só não me escuta, já que você não quer conversar. Você quer fazer eu sentir culpa, né senhor? A poesia de jovens negros da periferia da Grande Vitória, manifestada na forma de Islã, marcou a audiência pública da Comissão dos Direitos Humanos. O Islã lembra o rap. Uma das diferenças é que as declamações não são acompanhadas de batidas. Falta de poesia na sua vida, artística é a vida que eu levo fazer 20 poesias por dia só para ver se eu vejo a sua ligação. Penso, meu irmão, estou com o pé firme no chão, só não deixo de lado, meu irmão. É que eu estou por ele e ele por mim. Às vezes a gente briga, mano. Mas só quando a gente tem que decidir. Obrigado. Além de manifestações culturais, houve debate sobre como anda a implementação de políticas públicas para a promoção da juventude no Estado. O evento foi promovido na semana em que se discute em todo o país o combate ao extermínio da juventude negra nas periferias. Eu diria que nós já perdemos umas quatro gerações com o extermínio da juventude e especialmente a juventude negra de periferia. E muitas vezes, não exclusivamente, mas muitas vezes causadas por agentes do Estado. Nossas principais demandas nesse momento é, sem dúvidas, a implementação das câmeras nas fardas policiais, a extensão da lei que foi aprovada inicialmente para as polícias penitenciárias, que isso se estenda para a atuação da polícia militar dentro da periferia. Sem dúvida, é a principal demanda que a gente traz hoje aqui enquanto juventude negra. A presidente do colegiado, deputada Camila Valadão, enfatizou a importância de o Parlamento Estadual debater a situação da juventude capixaba. A gente tem um desafio, que é fazer com que jovens ocupem estes espaços políticos numa posição de protagonismo. E, para isso, a gente precisa defender o tempo todo que a política seja renovada, que a gente tenha rotatividade nos espaços políticos, que os jovens ocupem esta mesa ou aquela tribuna, como nós vimos agora há pouco com as apresentações artísticas. Os desafios e as perspectivas de enfrentamento ao racismo no século XXI. Esse foi o tema da audiência pública em alusão ao dia e mês da consciência negra. O palestrante Gustavo Ford é doutor em educação e professor da UFIS. Ele abordou as raízes históricas do racismo e suas manifestações na contemporaneidade. O Brasil é o país de maior população negra fora do continente africano. E depois, que o Brasil é uma sociedade que foi organizada historicamente a partir da ideia de raça e do racismo. O Estado brasileiro tem uma dívida enorme com a população negra e é necessário pagar essa dívida, quer seja com políticas na área da educação, na área da saúde. Já Ilona Sucena palestrou sobre investimentos destinados à saúde e à educação e falou sobre o racismo aplicado à perspectiva das mulheres negras. Hoje a gente representa a base da pirâmide social, estamos nos piores postos de trabalho, mas lideramos famílias negras e também lideramos lutas e organizações de movimento negro pautando o extermínio da juventude negra e também a luta. E aí agora aqui é uma coisa que a gente tenta patar para dentro do movimento negro, que é a luta contra o feminicídio, porque a gente entende que as mulheres negras, apesar de estarem lá na ponta, por vezes não denunciam seus companheiros dentro de casa com medo de que isso vai acarretar as consequências, a gente sabe, da polícia racista e da seletividade penal para esses corpos são negros. A defesa dos direitos humanos no Espírito Santo foi tema de audiência pública realizada pela Comissão Parlamentar que trata do assunto na Assembleia Legislativa. Os participantes cobraram o cumprimento das diversas legislações, a escuta das autoridades e também mais orçamento para a efetivação de políticas públicas. Lúcia Amara Martins, do coletivo Mães Eficientes Somos Nós, disse que o Espírito Santo não respeita os direitos das pessoas com deficiência. Nós que temos filhos com deficiência, é o tempo inteiro temos que ficar brigando, largando as nossas lutas diárias para ficar brigando por esses direitos, é o tempo inteiro, e ainda assim a gente não tem os direitos dos nossos filhos e filhas respeitados. Já a presidenta do Conselho Estadual de Direitos Humanos, além de falar um pouco sobre o papel da entidade, lamentou as condições do sistema prisional capixaba. O Conselho Estadual de Direitos Humanos, ele tem em sua lei, em seu regimento interno, atuar monitorando as políticas públicas de direitos humanos no Estado do Espírito Santo. Então, seja as políticas, as pessoas acham que é só sistema prisional, mas são todas as políticas, seja política na área de educação, seja política na área de saúde, tudo que diz respeito a direitos humanos é a atuação do Conselho. A reconstrução de políticas públicas voltadas para a comunidade LGBTQIA+, foi celebrada durante a audiência pública promovida pela Comissão de Direitos Humanos. Autoridades e ativistas conheceram o plano estadual de enfrentamento à LGBTfobia do governo do Estado. A ideia dele é dar direcionamento à construção da política pública no Espírito Santo até 2026, de 2022 a 2026. E ele tem sido uma forma da gente apresentar para a sociedade o nosso trabalho. E lá em 2026 ele vai ser o instrumento da gente prestar conta para a construção do novo plano que vai ser 2027 para frente. Então a gente tem um desafio aqui que a gente não tinha antes, que é construir uma política estruturada para a população LGBT capixaba. Proponente do evento, a deputada Irine Lopes abordou o retorno da discussão em torno de direitos e garantias da comunidade LGBTQIA+. E nós precisamos de recursos para sustentar essas políticas públicas. É bom a gente já ter discutido o plano, porque aí a gente já sabe se vai ter que fazer algum tipo de emenda, que tipo de emenda será essa, a partir de ouvir a comunidade que sofre as decorrências do preconceito, da ausência de políticas e quando tem políticas tem que ter orçamento para sustentá-las. A Comissão de Direitos Humanos realizou reunião para tratar da saúde mental de policiais e bombeiros. No evento, foi apresentado estudo realizado pelo Núcleo de Pesquisa, Inovação e Planejamento Econômico da Universidade Federal do Espírito Santo, em parceria com a Secretaria de Estado de Segurança Pública. Adriana Madeira, professora da UFES, afirmou que os dados preocupam e destacou algumas das principais dificuldades desses profissionais. O dado de estresse percebido, que ele foi em torno de 80%, ele é um dado, eu penso que ele seja um dado bem importante. Alterações de sono foram percebidas em 93% dos participantes, sendo que aproximadamente 50% deles alteração grave de sono. Nós vimos estresse pós-traumático em cerca de 40% das pessoas que participaram do estudo e vimos sintomas de burnout em 68% dos participantes. A desestatização da CODESA, a Companhia DOCAS do Espírito Santo e a Concessão Pública dos Portos de Vitória e de Barra do Riacho preocupam os trabalhadores portuários. O tema foi debatido em audiência pública realizada pela Comissão de Direitos Humanos. O presidente da Federação Nacional dos Estivadores e do Sindicato da categoria no Espírito Santo acredita que faltou diálogo durante o processo. Para o profissional, o Porto de Vitória tem muito a perder com a privatização de sua administradora. Já a deputada Irine Lopes afirma que a insegurança jurídica assusta os trabalhadores portuários e que o tempo de transição de um ano foi considerado curto, desagradando a categoria. Para ela, a privatização da CODESA acarreta perdas sociais e econômicas para o Espírito Santo. José Adilson Pereira espera que a partir dessa audiência haja um coletivo de acompanhamento dos impactos da privatização sobre os trabalhadores. Houve uma mudança do governo federal. O governo que está atual não defende o processo de privatização. Defende a autoridade portuária pública. Então temos que botar todos os órgãos acompanhando o processo junto com a Assembleia e vendo o que pode ser construído de absurdo e que não proteja os trabalhadores, que não proteja o nosso negócio que é o Complexo Portuário do Espírito Santo. O Ministério dos Direitos Humanos recebeu quase 50 mil denúncias de violência contra pessoas idosas entre janeiro e maio deste ano. No Espírito Santo, a Secretaria de Direitos Humanos contabilizou 520 denúncias de janeiro até o momento. Junho é o mês de conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa e a Assembleia Legislativa realizou uma audiência pública sobre o tema. A presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, Marta Nunes do Nascimento, falou sobre o preconceito sofrido por essa parcela da população. A negação principalmente da velhice. Temos uma sociedade aí que realmente valoriza a questão da juventude, a questão da produtividade e a pessoa velha é sempre vista como pessoa carregada de preconceitos em relação à questão da sua condição da faixa etária. A maioria dos nossos agressores, eles são familiares, são pessoas muito próximas. Então, por isso que nossas vítimas idosas, elas têm dificuldade, sim, de denunciar. Muitas vezes elas acham até que são um fardo para a família, porque já não ajudam tanto como ajudavam quando eram mais novos. Então, assim, é importante que as pessoas, elas tenham carinho ao seu próximo e vá fazer denúncia mesmo, porque se depender do idoso, da vítima idosa, ela dificilmente vai dar continuidade no procedimento criminal. A cidade de Guarapari guarda na beleza de suas praias os mais famosos destinos turísticos do Estado. Além do mais, é conhecida como Cidade Saúde por conta das areias terapêuticas. Mas, pelo ponto de vista dos direitos humanos, as coisas não andam tão saudáveis por aqui. Pelo menos, é o que pensa o documentarista William Vailan. Ele apresentou um estudo denunciando que os santuários ecológicos do município estão correndo sérios riscos e os nativos obrigados a conviver com a degradação ambiental. A Guarapari inteira, ela tem uma devastação ambiental consolidada por vários processos complicados, disruptivos, que ignoraram os apelos, os anseios da comunidade local nativa. Caiçara, que cuidou desses locais, desses paraísos naturais. E hoje a gente tem um ataque a outra comunidade, a comunidade de Guaibura, com a construção de um condomínio de luxo no morro, que vai devastar toda a natureza da região. Apesar dos estudos do condomínio dizerem algumas coisas, todas elas são inverdades. A gente tem um trabalho com 11 áreas de preservação permanente documentadas no morro de Guaibura. E não é diferente para os outros morros, que também estão sob ameaça. O William foi um dos presentes na audiência pública promovida pela Caravana de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa na Câmara Municipal de Guarapari. Além das questões ambientais, também foram apresentadas diversas demandas sobre transporte público e maior integração com a região metropolitana, políticas para a juventude, criação de áreas de lazer e esportes, oportunidades para a população LGBTQIA+, e isenção de pedágio na Rodossol. Ao final da audiência, dentre as deliberações, a deputada Camila Valadão disse que pretende incentivar, por meio de indicação às câmaras municipais, que as 78 cidades capixabas tenham comissões legislativas permanentes para debater os direitos humanos. A criação de um fórum estadual permanente para debater os direitos humanos também é meta da caravana. O resultado é muito positivo aqui na cidade de Guarapari, fomentando o debate com inúmeras demandas apresentadas, demandas inclusive com nível de complexidade, que a gente está falando de demandas que se referem muitas vezes a temas da União, a temas de municípios, seja aqui o de Guarapari como também de outros vizinhos, e a gente vai tentar, enquanto a Assembleia, contribuir para incidir acerca desse tema. A gente está otimista e a gente acha que tem muito trabalho pela frente, um terreno fértil para o debate dos direitos humanos no Espírito Santo. Todas as edições do programa Retrospectiva 2023 você pode rever no nosso canal no YouTube. Você também pode acompanhar o conteúdo produzido por nosso portal de notícias e redes sociais. TV Alice, mais perto de você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho